A série Geomundo nos leva hoje a ponte Golden Gate, nos Estados Unidos. Localizada na cidade de San Francisco, no estado da Califórnia, seu comprimento total é de quase 3 quilômetros e trafegam por dia cerca de 100 mil veículos. Inaugurada em 1937, seu estilo pêncil, semelhante às pontes 25 de Abril em Lisboa e Ercílio Luz em Florianópolis, é o principal cartão postal da cidade e uma das construções mais conhecidas do mundo.